Música Deixa eu explicar só nenhum aqui pra não ficar muita vaga pra gente fazer logo Tá bom, pra não atrapalhar Galera, é o seguinte, todo mundo tá gravando junto porque eu vou explicar o que a gente vai fazer em todos os canais Antes de tudo, essa série saiu no canal de todo mundo que tá aqui Do Cristiano, do Matheus, do Sota, do Léo Tá saindo no canal de todo mundo Então, deixa eu ver o canal de todo mundo na descrição Né, comenta, troca vídeo, curte e assiste, mano, deixa muito like nessa série E hoje eu falei aqui pros meninos A gente vai pegar a Amanda dessa vez A gente vai matar ela Vamos matar ela Principalmente eu Vamos matar ela E dessa vez não vamos matar ela Tipo, não vamos deixar ela escapar Por quê? Vocês viram que a gente tem uma barraca lá em cima O que a gente vai fazer? O Léo, agora que na hora que a gente terminou a gravação O Léo e o Sota foram lá em cima pra pegar a bolsa E o Léo falou que viu a Amanda entrando, né? Tipo, querendo entrar Ela tava querendo entrar na barraca Querendo entrar na barraca e ele desceu mais tempo Então a gente pensou em uma ideia muito boa A gente vai pegar mato seco Tudo que é torno que tem lá em cima Que tem bastante Colocar em cima da barraca E a gente vai atrair ela pra dentro da barraca A gente vai tentar arrumar uma corda Então, Léo e o Sota vão ser responsáveis pelo amor de Deus Toma cuidado Olha bem, você tá bem, mano? Vocês vão ser responsáveis por achar uma corda Lá embaixo Então, a gente não tá... Eu, você e o Matheus vão tá lá em cima basculhando Em busca de corda e roupas secas pra gente colocar na barraca Na hora que a Amanda entrar A gente vai amarrar a barraca bem firme Taca a pulmoné lá dentro Então, vamos? Vocês conseguem achar as cordas? Vamos tentar construir isso Se você quer que o Sota vai comigo e o Matheus vai com você, é melhor Porque a gente vai tá aqui em cima mais tranquilo Vai lá, Matheus Vai também Bora aí, Matheus Cuida, hein? Bora aí, Matheus Bora aí, Matheus Vamos, vamos 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 Ah, lembra, galera Hoje a gente vai passar um monte É, começa por aí É, começa por aí Hoje o bagulho vai tá em sinistro, galera Hoje o bagulho vai tá sinistro Apesar que vai tá mais sinistro ainda porque a lanterna, galera, tá acabando a bateria Ou seja, daqui a pouco a bateria da câmera acaba Mesmo a gente tendo carregador portátil e tal Mas, pode tá muito ruim por qualquer coisa Porque não tem energia elétrica, então não dá pra carregar Olha como que a lua tá, galera Mano, a gente vai ter que descer Lá embaixo Vai descer, parece que não fica difícil Mas, enfim A gente tem que descer lá Pra ver se a gente consegue encontrar alguma corda, mano Alguma corda Eu acho muito difícil Mas Eu não lembro, mano Que tava lá em cima, mano Eu não lembro onde que tá Porque aqui tá muito escuro, galera Ainda bem que o Matheusinho tá com outra montanha, né? Aqui, mano Já salvo É, vai ficar mais forte Vai ficar mais sossegado Mas Ainda mesmo assim É pesado Será que a gente consegue pegar essa aqui, mano? Apesar que ela tá muito alta, né? Dá pra tentar riscar, hein? Caraca, mano O cara que amarrou isso aqui foi ninguém Mano, isso aqui dá muito medo, velho Vai ficando quieto, galera Nossa, dá muito medo Quer tentar, mano? Eu tô pensando Eu também, mano Acho que eu tive uma ideia Cara, esse bagulho aqui é muito grande, velho Pô, que susto, mano Somos a gente, mano Calma A gente tá tentando pegar a corda A gente tá tentando pegar a corda É Caraca, mano Só preciso de uma posição Deixa Não, mas eu acho que eu consigo É Eu precisar Exatamente Só que não vai ficar sem iluminação ali, ó Acho que a galera não vai estar vendo isso, né? O som não vai ficar sem iluminação O som não vai ficar sem iluminação O Leon vai tentar atirar ali, mano Mas é muito difícil Sim, mano Mano, é muito grande isso aqui Você sustou alguma coisa? Não Não tô com medo, mano Cuidado Caraca, velho Acho que não vai dar, né, mano Acho que dá sim, Matheus Eu só preciso colocar ela Oi Achamos a corda Achou? Achamos Beleza Acho que não vai precisar, né, mano Segura aí Valeu Acho que não vai precisar, então Nossa, ainda bem, mano Isso nem é até muito trabalho Então vamos pegar uns galhos, Matheus Aqui Só pra garantir, mano Ó, aqui tem uns pedaços de bambu menor, mano É, pra colocar fogo, mano Ah, que saco Funciona Toma cuidado aí, pra não ter bicho Não, porque é na cabana A gente pegou uns galhos aqui, mano A gente pegou uns galhos aqui, mano Beleza Caraca, ó Pegamos uns galhos aqui, galera Vai aqui Ai, canso, velho Galera, o que a gente vai fazer? Peguei uns galhos aqui, mano Conseguiu? Consegui Ó, a gente vai todo mundo cortar o vídeo Aham Encher essa barraca aí de mato seco, mano Encher ela pra pegar, realmente pegar fogo, sabe? Sim, sim Vamos encher ela de mato seco E ficar aqui posicionado, mano Esperando quando a Amanda for entrar Quando ela entrar A gente já fecha com a corda Aham A gente já fecha com a corda E taca fogo, mano Caraca, vocês pegaram coisa pra caramba Não, a gente tá procurando as coisas Tem bastante Enfim, galera Vai deixando lá aqui, mano Tá bem, mano? Tá com dor, Zó? Torte de cabeça Ok, como foi lá embaixo? Foi tranquilo, né? Não é muito tranquilo assim, mas A gente tava tentando tirar a corda daquela árvore Aqui tava na árvore? É Mas não dá, né? Tá amarrado Tá amarrado Eu fiquei perguntando isso daí também no vídeo Como que eu conseguir amarrar aquela árvore? Aquela... Aquela corda Aquela corda Pesado Opa Cuidado aí, velho Cuidado, mano Mano, o que será que tem, mano? Pega Pus a mão aqui no negócio Para, o louco Não, sério Pus a mão no bicho O que é que será? Piolho de cobra Piolho de cobra É larva, não é não? Não sei, mano É metido aqui, mano Enfim, galera A gente vai arrumar tudo aqui E a gente já volta com vocês Quando a Amanda estiver entrando Galerinha Vamos fazer com que ela... O que ela entra Vamos juntos A gente tá aqui já Tudo bem aí, mano? É... Vou começar a filmar Que o Chris tá passando lá Mas deixa ele sentado aí, tipo Que melhor Fica bem aí, pessoal Olha o que a gente fez aqui A gente colocou muita madeira Muito mato seco O barulho é esse? Vai, vai, vai Certo E aí Vem aí, gente Vem aí Vai, que isso? Ficou aqui. Segura aqui. Tá tovê. Segura aqui. Segura aqui. Boa, 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 boa. Puxa ali! Ela tá gritando, mano. Calma, calma, calma.